Vamos juntos no achetanejo Quero ver cantarem duas vozes Rebolando muito até o chão Na Bahia temos Berimbau E Goiás temos um brilhante Quero ver então se é capaz De tocar o nome de Bote Pra acabar com o nosso achetanejo Tem a dança do coice de bula Vai rodando e sai do chão Acelera que a gente pula Acelera que a gente pula Acelera que a gente pula Cada mulher tem uma voz E toda voz tem um estilo Eu uso voz de peito com mamilo Uma voz doce e suave Fala bem forte ao coração A da Graciane é um mata-leão Uma mulher que canta forte Também chora que eu sei Um dia dei esse acudo e desmaiei Toda mulher tem seu espaço Com sua voz e seu carisma Veja só como é escroto Meio melisma O importante é soltar A voz que vem do coração Sentir um cheiro esquisito Não solte tanto assim não É pra soltar a voz que existe Em cada uma de nós Cante baixinho Cante bem alto Ou no estilo The Voice Cante baixinho Cante bem alto Ou no estilo Ou no estilo Ou no estilo Ou no estilo O que tem de bom lá fora Estou indo amanhã Eu só não digo que o motivo é dinheiro Porque sou galã Eu não sei falar inglês Mas nem sempre isso influi I wanna kiss your ass Nem continue Nosso talento é internacional Vamos conquistar o planeta afora Me deixe, quero ir também Não tem vaga de apresentadora, tá, tá? Mas me deixa voar Ser feliz com vocês Porque trabalhar não designifica Você assinou um contrato longo, tá, tá, você fica Uma coisa é verdade no mundo inteiro Não existe um público melhor que um brasileiro Resolvi enriquecer fora do meu país Mas estar no meu Brasil é o que faz feliz E com dólar a quatro reais Eu compro várias bolsas Todos acham que elas são uma só Porque são gêmeas univitelinas Mas existem diferenças gritantes a olho nu Eu ainda tenho um dente de leite Que eu uso para as refeições Você está se confundindo Desculpa, pensei que você fosse fiúque Certa vez eu fui ao shopping Mas o que isso tem a ver com a música? Nada que eu lembrei que eu esqueci o meu carro lá Somos uma soma em dois corpos Uma mulher de três cabezas A terceira eu não te mostro Somos frisgêmeos em cabeça Eu sou mais alta Eu sou mais magra Eu sou mais sexy Não exagerem Tá na sua boca Então me beija Desculpa, tá, tá É que eu não curto Curte que eu sei Fica na sua Já não sei mais quem somos Somos muitos corações E uma só voz Somos muitos corações E uma só voz Somos muitos corações E uma só voz Maravilhosas, Maíra Maraíza Tata, bora meditar Fique em silêncio, se prepara Eu prometo que vou me esforçar Mas se escapar alguma coisa não repara Acontece pela saudação ao sol Oi, sol, tudo bem, como é que tá? Tata, não é assim que se faz Desse jeito, Johnny, eu vou me estressar Vamos fazer um on Vem comigo aprender a meditar Quando eu fecho os meus olhos e respiro Vem a imagem dos boletos pra pagar Procure abrir o seu chakra Com calma você vai se concentrando Se minha tia tem uma chakra Não é disso que eu estou falando Junte as mãos Faça namastê E pense em quem você ama Só se for Para agradecer a você Por ter vindo ao meu Ao meu Eu disse ao meu Programa Não alcancei essa nota Sônia Abrão Me diga sem demora Porque fazes merchan toda hora Quem faz hora é o relógio ultra high Sem ponteiros, todo em ouro e com wi-fi Mas minha flor Fizeste outro merchan Pois tu fazes e nem sabes nem percebes O que eu faço é um suco de maçã Com um multiprocesso espreme e bebe Mas soninha olhe bem pro horizonte Pois tu podes enxergar de muito mais Eu adoro contemplar o horizonte Com as lentes astro-wave focais Tente ouvir o cantar dos colibris Eles me causam paz Às vezes labirintite Se tiver tontura Usina, o Zé, o Dex, o Colibris Cantam melhor com o Max Alphys Existem muitas coisas Que a gente tem de graça O sol que nos aquece de manhã Mas o bronzeador E o flash flow que você passa Eu posso incluir No meu merchan Eu gravo, escrevo, atuo E sustento quatro gerações Da minha família Eu tenho que animar a festa Até o fim Eu tenho que cantar bonito E rebolar em mi bemol E a gente dorme só Depois que nasce o sol Acho que eu não durmo de verdade Há mais de um mês Eu durmo muito menos que você A última vez que eu durmi Foi no verão de 97 Assistindo uma novela da Manchete Eu vi na internet Que uma girafa Só corre em média Meia hora por dia Falei qualquer coisa Porque eu só quero dormir Dormir de continha Depois do programa Pode ser na minha Ou na sua cama Encoste meu peito Cheire minha aquecia Temos muito amor pelos animais Tenho muitos bichos e ainda quero mais De tanto conviver com os bichos do meu lar Criei juba de leão e um bigode de gambá Às vezes vou usar um creme anti-rugas E passo na tatá um shampoo anti-pugas Eu também peguei uma mania esquisita Em vez de sobrar banholando a minha periquita Cuido com carinho e muita alegria Pois os animais têm sabedoria Eu de vez em quando ando de quatro patas Faço meu copô e meu cachorro é quem gata Urso, elefante, sapo e iguana Gosto até dos golpinhos da Eliana Aplausos pra Paolo, uma mulher tão poderosa Agora vem tatá que eu vou fazer a sua tosa Muito obrigada